Desencâmbio Ah não, gente, não vamos amistar o que é que é que é isso O que é isso? Ai, julga que eu não fiz por maldade O que é isso? A gente foi que foi Ai, gente, desacuenda Claro que isso Pelo amor de Deus, cara Ai, desculpa, eu não te desculpa Eu morrei de vergonha Ai, desacuenda Você é louco? Probeira mesmo Não, não, não É amanhã Ah, que desacuenda Eu não vou te dar nada A gente comeu a grama pra dar uma Cuiabada Não, 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 de verdade Para com isso, meu Ó, Cadu, solta aquela aí Ô, Jimmy Vamos a Cuiabada Não, não, não Você esqueceu que a gente tem a Cuiabada Ah, desacuenda Não, não Para, velho Tadinha Não é assim, não Ah, é, tem isso Desacuenda